o sistema de energia solar off-grid utilizando inversores híbridos com placas de 150 watts como funciona Será que fica bom tem algum problema com essa ligação de placas e baixa potência como a de 150 watts que tem uma voltagem aí em circuito fechado de mais ou menos 18 volts não gozam da tecnologia ralph cell e muitas das vezes são construídas com células policristalinas vamos conhecer agora o sistema do amigo Eduardo Ribeiro que montou o seu sistema off-grid com esse inversor híbrido aqui 120 volts de 4000 watts da Y Alcara Preta utilizando cinco placas de 150 watts e vamos ver como tá o sistema dele e depois eu volto para gente fazer alguns comentários sobre esse tipo de montagem híbridos com placas de baixa potência placas de 150 watts mas antes quero te avisar rapidinho que nesse momento estamos com cupons descontos de até 450 reais e híbridos com preços incríveis para você ter ideia esse híbrido aqui saindo em média 1300 reais com o cupom desconto de 450 ainda tem bateria Live P4 montada da Kimbo com JK BMS que também tá saindo um preço incrível os links e os cupons tô deixando na descrição do vídeo toda essa relação de híbrido com seus cupons desconto tudo no comentário fixado na descrição do vídeo e não deixe de entrar no grupo de desconto do Telegram e do WhatsApp do canal que você em primeira mão tem ofertas exclusivas e cupons incríveis vamos acompanhar o sistema domingo depois a gente volta bom dia bom dia meu amigo da Ciso fazendo aqui esse vídeo aqui para você ver o nosso sistema e funcionamento é ontem nós fizemos aí carregamento nossa bateria hoje nós estamos aqui já estamos aqui já usando com carga já já estamos aí colocando uma televisão é uma geladeira e algumas lâmpadas que estão ligadas aqui ó 5 painéis de 150 watts chegando aqui no input 92, 91 input aqui 2 amperes aí 169 watts 270 ou 27 melhor volt tá nosso disjuntor aí de 60 como eu lhe falei não irei ligar tantas coisas até porque eu não tenho descer aqui outro disjuntor que aciona as placas painéis que para poder fazer a geração isso aqui é o disjuntor geral da casa e o DPS certo estou com essa televisão ligada aqui está funcionando aí estou com esse wi-fi também aqui ligado na rede funcionando estou com esse ventilador aqui funcionando aqui não está na velocidade máxima mas está ligado também aí estou com essa geladeirazinha aí funcionando então é isso meu amigo nosso sistema já foi ativo hoje e já fazendo aí uso do nosso sistema de energia solar UFGRID aí brevemente vamos estar trocando esses painéis aí de 150 watts são cinco e como você disse a questão de sombriamento eles perdem a eficiência é muito rápido e aí não sustenta muitas vezes é o que ele está sendo o que ele está gerando não sustenta e passa por consumir da bateria deve ser um pequeno vídeo para você ver como é que está o nosso sistema já funcionando aí aqui são as minhas cinco placas tá siso cinco placas de 150 watts seriam seis mas aquela lá de cima ela deu um problema e não está ativa as placas estão um pouco sujas aí que eu ainda estou para fazer uma limpeza mas está aqui cinco placas de 150 watts ligado todas em série aí é o aterramento que vem lá do o inversor e o aterramento que está vindo lá do DPS que interliga com as placas lá esse é o nosso aterramento e o aterramento aqui da da placa direto vindo da placa voltando agora gostou do vídeo aí do canal taca o like taca 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 o like não se esquece se inscreve no canal e ativa o sininho receber as notificações quando o vídeo subir pedir seu sal participar aqui do sal com a galera e muito mais vocês viram aí o vídeo do nosso amigo eduardo ribeiro lado parada e garapé mirim eduardo já tinha mandado um vídeo sistema anterior a figri de raiz e agora fez atualização foi para um sistema híbrido de 120 volts de saída entrada 244 mil watts de potência nesse inversor a gente viu que entrega bem mais do que 4 quilowatts e montou o seu sistema com as placas de 150 watts o que a gente pode notar cinco placas de 150 watts primeiramente tem que ser em série que inversor híbrido gosta de uma tensão mais elevada e com as cinco placas em série aí 18 volts cada placa em circuito fechado e lá tem já em 90 92 entre 90 96 98 volts no máximo então ele já trabalha com a tensão limite aqui de funcionamento da máquina somando as placas 750 watts pico o que se a gente não tivesse utilizando nenhuma carga na saída do inversor poderíamos produzir aí 26 amperes para carregar a bateria dele que é uma bateria de lítio-ferro-fosfato de 100 amperes hora ou seja demoraria aí a sol pleno de 4 a 5 horas sem utilização de carga na saída no inversor e mais ou menos 5 horas para fazer a recarga completa daquela bateria e qual o primeiro problema aí nesse sistema o sistema as placas de 150 volts tem uma baixa potência tem uma tensão baixa por placa 18 volts e ainda a sua tecnologia elas não são ao céu de célula dividida célula completa full céu o que ocorre com esse tipo de montagem quando no string aí numa corda de placa você tem aí cinco placas dele tudo em série e durante o dia ele recebe sombreamento em alguma dessas placas como a tecnologia dela não é de célula dividida que ela evitaria que a placa tivesse uma grande perda na sua produção então ela prejudica toda a corda toda a string cai bruscamente a produção com sombreamento de apenas uma placa se fossem placas com tecnologia half-cell de célula dividida a gente viu que ela não prejudica a produção da placa inteira mas de setores da placa e um sombreamento de uma placa não ia prejudicar essa placa inteira e consequentemente toda a string então a gente tem essa grande desvantagem sem contar as células policristalina de menor eficiência que se soma a essas desvantagens com as placas de 150 volts mas como eram as placas que ele tinha assim ele vai estar usando essas placas vai estar funcionando com seu desempenho mais comprometido até que ele migre para placas maiores eu recomendo que no mínimo no mínimo você utilize três placas grandes três de 500, 550, 600, 620 funciona com duas tá, isso funciona só que você vai estar com a margem de tensão também bem apertada para um sombreamento brusco ele já vai ficar próximo da tensão mínima de funcionamento então se puder pelo menos três plaquinhas grandes ah mas eu só tenho duas vai funcionar vai estar até com a tensão mais elevada do que essas cinco placas de 150 do amigo vai ter uma potência maior que aí duas placas de 600 ou duas placas de 550 vai estar próximo aí aos 1200 watts e vai funcionar melhor e as placas maiores são monocristalina e half cell quando sombriar uma parte da placa não vai perder toda a produção essa é uma das considerações que eu queria fazer porque muita gente está migrando aí do sistema raiz para o sistema híbrido tem muitos com placa de 150 já tem um amigo também que montou com 10 placas em série de 150 watts o dele está mais estável porque são 1500 watts pico em placas e latim já em uma tensão maior chegando na casa dos 180 volts com a margem bem melhor de trabalho agradeço mais uma vez aí o amigo Eduardo Ribeiro que mandou o vídeo do seu sistema e a outros amigos que estão mandando se você quer enviar seu vídeo aí manda pelo telegram nesse número aqui que está aparecendo e esse número aqui também você precisa de dicas de compra está precisando de algum equipamento manda um zap pelo zap não liga manda o zap que assim que puder a gente responde manda o link manda cupom e responda alguma dúvida na medida do possível do tempo que a gente tem aqui e antes da gente ir por salve aqui dos cababom que pediram salve no vídeo passado só para vocês verem aqui estou com força aqui para conversar com vocês mas a dor aqui está de lascar a pedra que estava a pedrinha no rim que estava parada aí há mais de dois anos de ontem até ontem para cá está se mexendo já tenho vontade de chorar, de pular estou quase no pronto-socorro mas estou aqui me segurando gravei esse vídeo estou falando com vocês e seja o que Deus quiser vamos ver aqui salve salve para vocês para os amigos cababom aí do canal vamos ver nosso amigo Hélio de Cabo Frio no Rio de Janeiro grande abraço nosso amigo Biratã de Teresina lá no Piauí grande abraço nosso amigo João de Marituba Pará grande abraço nosso amigo Reginaldo Gomes de Atalé no Rio Atalé é onde? Minas Gerais né ou Atalé é Rio de Janeiro esqueci o amigo Reginaldo Gomes aí me lembra aí de novo grande abraço para ele nosso amigo Hélio Freitas de Belo Horizonte Minas Gerais grande abraço e nosso amigo Hélio de Lima lá de Sorocaba São Paulo Cababom grande abraço nossa amiga Raimunda do Rio Jatapu no Amazonas Jatapu eu acho que é o Jatupu não acho que é Jatapu no Amazonas hoje eu tô ruim é a dor me perdoem aí valeu 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 valeu